Boatos de fim de namoro, Dizireles está solteira de novo. Dizireles é vista sozinha um fã viu Dizireles caminhando sozinha, provavelmente voltando após pegar suas cartas no final do acesso de vários quilômetros para sua casa, na tarde de 30 de março de 2022. Ela estava completamente sozinha. Sem dúvida que sim, diz o fã, adicionando que ela estava usando um agasalho grande e estava muito linda. A Dizireles está de volta no mercado. Um representante de Dizireles não estava disponível imediatamente para comentar ponto verdade ou boato. Quando as notícias de que a cantora estava se separando chegaram na internet na quinta-feira, 31 de março, o Twitter imediatamente explodiu com comentários expressivos. Parece que todo mundo tinha uma opinião sobre o assunto, com base nos fatos, Dizireles vista sozinha com um agasalho bonito. Há problemas no paraíso ou é muito boburinho sobre nada?